Olá, eu sou Jorge Oliveira, tenho pele morena, cabelo, barba e bigode grisalhos, visto uma camiseta polo preta com a logo do Instituto Benjamin Constant, IBC, no lado esquerdo do peito, apareço do peitoral para cima, atrás de mim a logo da Coordenação de Educação à Distância, SEAD, do Instituto Benjamin Constant, órgão público federal, especializado na área da deficiência visual. Vem informar que já se encontre no site da SEAD, ead.ibc.gov.br.cursos, os cursos 100% gratuitos e à distância não auto-instrucionais para 2024. Acesse nosso site, conheça os nossos cursos e caso tenha interesse, se programe. Separe a documentação necessária, informada na página da turma do curso e, no dia e hora que começar o período de pré-inscrição, preencha o formulário de pré-inscrição na página da turma do curso no site da SEAD, pois as vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de chegada dos formulários de pré-inscrição que estejam corretamente preenchidos e com a documentação correta e legível anexada, quando o curso é sem processo seletivo por carta de intenção. Não aceitamos envio de documentação por qualquer outra forma sem ser através do formulário de pré-inscrição. Preste atenção nisso. Para preenchimento do formulário de pré-inscrição, é necessário ter conta Google. Outras informações importantes sobre o nosso procedimento de inscrições em cursos, acesse o site ead.ibc.gov.br, barra inscrições, sem tio e sem cedilha. Acompanhe a SEAD e BC em nossas mídias sociais. Nosso canal no Telegram é t.me barra SEAD e BC. Nosso canal no YouTube é youtube.com barra SEAD e BC. E nosso Instagram é arroba SEAD ponto e BC.